OI, OI, HA HAH OI, OI, HA HAH Squidwit Godzilla Ela Vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 toma Vai shacca La vana Toma, toma, toma 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele quebrou a liga dele? Ah, dê-liga dele. A shodian quebrou. Mebrou a liga dele. Ele quebrou a liga dele. Ele quebrou a liga dele. Neste, ele quebrou. Tudo bem. O que ele vai? Sobre o cartão Oh, super Vou pegar é isso... eu vou Л Eu não tenho nada Oh, eu não tenho a healing Eu não tenho nada Eu não tenho nada Oh, oh Oh Fácil Fácil Oh, mano O cara Não dá pra jogar Você não dá pra jogar Agora a gente morre Não dá pra jogar É uma coisa A galera dele foi presente! Por que? É uma galera que foi deixada, mas o outro é muito bom. Era uma pessoa que não tinha falado. O cara... É legalizar um salão na ponte de dinheiro e escolher um cara direitinho Não estou indo. Não estou funcionando. Agora não estou a ver. Desculpa, desculpa, desculpa. O que é que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.